Se meus sonhos fossem simples, simples como devem ser desejos Sonhos e coisas possíveis, coisas em sonhos que podem ser Não consigo ficar satisfeito quando fico no mesmo lugar Gosto de pedras que rolam, canto qualquer um love pra ser Livre, livre pra ter, livre prazer Livre, livre pra ter, livre prazer O velho rock de sempre, forever, beat and roll, I'm safe and sound Gosto de pedras que rolam, canto qualquer um love pra ser Livre, livre pra ter, livre prazer Livre, livre pra ter, livre prazer Não consigo ficar satisfeito quando fico no mesmo lugar Gosto de pedras que rolam, canto qualquer um love pra ser Ser livre, um canto qualquer Palavras, tudo certo dentro, deixa em tempo e lugar Poema é pessoa, futuro é desejo Deixa estar, ver, sentir Caras e cores do mundo em imagens, quadros na TV Vou sentir o sonho, o presente, o futuro, mil motivos pra viver Livre, livre pra ter, livre prazer 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 Livre, livre, livre pra ter Livre pra ter, livre prazer Livre, livre pra ter Livre prazer Livre prazer Livre pra ter Livre prazer Livre pra ter